que entregasse Jericó nas suas mãos, Deus deu para Josué uma estratégia. E Deus disse assim, Josué, se você quer que as muralhas de Jericó caiam para que você entre e vença essa guerra, faça aquilo que eu vou te dizer. E Deus disse assim, em seis dias você rodeará a terra uma vez, mas no sétimo dia você vai rodear essa cidade durante sete vezes. E quando você rodear a cidade na sétima vez, no sétimo dia, as muralhas vão cair, e você vai entrar e tomar posse dessa cidade. O texto nos diz que então foi isso que aconteceu. Na sétima volta do sétimo dia, Deus derrubou as muralhas e aquele povo entrou e conquistou a cidade. Foi uma estratégia que Deus deu para ele naquela época. Para a nossa época de hoje, o Senhor nos deu uma estratégia de 120 dias de jejum e oração. Com os 40 dias finais, orando aqui nesse terreno. E eu sei que você está comigo nesse propósito, conosco juntos aqui, e eu tenho certeza, toda muralha vai cair por terra em nome de Jesus. Essa muralha que impede você de conquistar, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Falta pouco, falta um pouquinho mais de uma semana. Mas você vai ver essa muralha caindo e Deus vai te honrar. Mas presta atenção, o texto diz que ficou um lugar da muralha que não caiu. A casa de Raab, que ficava no muro da cidade. Porque ela tinha feito um voto, ela tinha feito uma aliança com o Senhor. Deixa eu profetizar na tua vida, que na tua vida só vai cair as muralhas. Mas a tua casa vai permanecer em pé em nome de Jesus. E nenhum mal vai ter mais poder sobre a tua vida, nem sobre a tua casa e nem sobre a tua família. Se você crer, dá uma glória a Deus para Jesus. Glória a Deus. Antes de eu orar por você, abençoando aí a sua sexta-feira ou sábado, deixa eu já convidar. Eu sei que vocês já devem ter visto nos stories da igreja. Amanhã nós temos um culto muito especial no jejum das causas impossíveis. Onde o bispo Everson vai estar trazendo para nós uma direção de Deus a respeito da vergonha. Onde Deus deu fim à vergonha que estava na vida de Pedro. E ele vai querer profetizar na tua vida. Eu convido todos vocês, mesmo que você... Ah, pastor, eu nunca fui no jejum das causas impossíveis. Amanhã é a oportunidade de você estar lá e receber uma palavra de cura para a tua vida. Onde todo mal, toda a vergonha da tua vida vai cair por terra. É o fim da vergonha na tua vida. Amém? Estenda as tuas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado Senhor por esse povo de fé. Obrigado Senhor meu Pai pela vida de cada um que aqui está. Porque é um povo, meu Pai, que eles têm vindo a este lugar. Cumpriram o voto que eles fizeram com o Senhor. E o Senhor ama, meu Pai, aquele que faz voto e cumpre. Então meu Pai, honra esse povo, Senhor. Dá para eles, meu Pai, uma sexta-feira, um final de sexta-feira de muita alegria, meu Pai. Dá para eles uma noite de descanso abençoada. E um sábado, meu Deus, de muita vitória. Eu profetizo, meu Pai. Vai vir boas notícias na vida dos teus filhos, meu Pai. Amanhã é sábado, mas nunca, nada é impossível no agir do Senhor. E eu sei que o Senhor vai dar vitória para esse povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Deus, Ele mesmo te abençoe e te guarde. Que Ele faça responder a luz sobre ti. Tenha misericórdia em ti. Te dê a paz. Com todos com Deus. Bom descanso. Com todos com Deus.